Olá, meu nome é Márcia Paula e eu estou aqui para falar sobre travesseirinhos ou trouxinhas de ervas. Primeiramente, tem que saber o objetivo, para que você quer esse travesseirinho ou essa trouxinha. Descobrindo o objetivo, você vai escolher as ervas. Então, esse é o primeiro passo. Aqui, eu vou estar escolhendo para fazer um tratamento de insônia. Então, eu escolhi as ervas. Então, eu preciso de ervas. Eu escolhi essas daqui, camomila, macela ou Marcelinha do Campo, como é bem conhecida também, e lavanda. Depois de escolher as ervas, eu preciso de um tecido. Aqui, eu vou utilizar um TNT, que é um material bem em conta. Fica bem facinho para estar trabalhando, principalmente quando for fazer bastante. Então, eu vou estar utilizando TNT, linha e agulha para quem não tem máquina de costura e tesoura. Então, a partir daí, eu vou fazer o quê? Vou cortar o TNT e vou estar costurando. Aqui, eu costurei ele à mão. Pontinhos bem pequenininhos, que é para a erva não escapar. A erva não pode escapar. Então, depois que eu tiver feito o saquinho costurado, eu vou estar desvirando ele. E aí, vou ajeitar bem aqui as pontinhas e ele está pronto para colocar a erva. Tá bom? Então, agora, vamos fazer a mistura da erva. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, para facilitar para vocês enxergar. Então, eu vou estar fazendo essa mistura. Eu não vou colocar uma quantidade muito grande. O saquinho não pode ficar cheio como se fosse uma almofada, tá, gente? Tem que ficar murchinho, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a lavanda. Eu só vou pôr um pouquinho, tá? E aí, eu vou misturar. Por que que eu só coloquei um pouquinho da lavanda? Porque ela tem um cheiro forte, tá bom? E aí, o que que acontece? Vai ficar debaixo do travesseiro, né? Pode ser que a pessoa não se sinta muito bem, se sinta incomodada com o cheiro. E eu vou retirar. A camomila, ela tem uns galhinhos secos, grandes. Então, eu vou retirar para a pessoa não se machucar quando ela for manipular o seu saquinho, tá bom? É isso, gente. Ó, misturou a erva. Nesse caso, tem que ser erva seca, tá bom? Misturou. Vou colocar no saquinho. E vou estar formando o meu travesseirinho. Como eu disse, não pode ficar cheio como se fosse uma almofada, tá? Tem que ficar murchinho. Aí, vou virar aqui as pontinhas para dentro. E vou estar costurando, tá? Eu acho que dá para fazer com cola quente também, gente. Quem tiver habilidade aí com cola quente para não se machucar, de repente, dá para fazer também, tá bom? Aí, vai pegar a agulha e vai fechar aqui. O travesseirinho vai lá de baixo, dentro da cronha. E toda noite precisa ativar. Como é que eu ativo? Eu vou estar apertando, tá bom? Então, aqui nesse caso, para a insônia, travesseirinho dos grãos. Tchau.